Música Se a fé se torna viva e a vida é oração, com Jesus eu cumprirei minha missão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Já estamos no dia 20 de maio e este mês mariano, hoje sábado, peçamos as graças e bênçãos de Deus por intermédio de Nossa Senhora da Abadia. E a você que nos acompanha todos os dias, todas as manhãs aqui da Rádio Gerais FM, que a graça e a paz de Deus nosso Pai possa permanecer em tua vida, em tua família, em teu lar. Convido você neste momento a meditarmos a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Em verdade, em verdade vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vô-lo dará. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos estas coisas em linguagem figurativa. Vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama. Porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo, e novamente parto do mundo e vou para o Pai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus já nos prepara, né, para recebermos o Espírito Santo e a sua volta, né, à casa do Pai. Somos convidados a estar sempre na graça de Deus. Reconhecer que a nossa vida, né, é breve, passageira. E precisamos sempre estar preparados. Que Maria possa nos conduzir, nos ajudar. Ela como discípula fiel, que nos mostra também o caminho a seguir, né, seguindo os passos do seu Filho Jesus. Hoje, nós iniciamos a visitação da imagem de Nossa Senhora da Abadia às mais diversas paróquias em torno do santuário. E a primeira paróquia contemplada, né, é a paróquia de Santa Cruz e Nossa Senhora de Fátima em Doura do Quaro. Estaremos lá, quero externar o meu abraço ao Padre José Marcos e toda a comunidade que nos acolhe. E amanhã, né, já a grande festa da ascensão do Senhor. Teremos missa aqui no santuário, às nove horas da manhã e às dezenove horas. Venha rezar conosco. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça e permaneça por intermédio de Nossa Senhora da Abadia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.